Medo em Londrina. Os moradores da cidade sentiram a terra tremer. Há dois anos, eles sentiram a mesma coisa por lá. O Tiago acordou por volta da meia-noite com o barulho. Muito alto, muito parecido com um raio, aquele que cai reto e explode no chão. E fiquei assustado. Falei, nossa, o que está acontecendo? Desde a tarde deste domingo, foram sentidos três tremores de terra. Um deles com pouco mais de um grau de magnitude. As informações são do site do Centro de Sismologia da USP. Mesmo sendo considerados de grau leve, os tremores preocupam. Porque há dois anos aqui em Londrina, muitas casas tiveram as paredes rachadas. E algumas foram até destruídas pelo mesmo motivo. Ainda não são conhecidas as causas dos tremores sentidos neste ano. Dentro das residências, como pode ocorrer esses colapsos, é bom e interessante que portas e janelas fiquem entreabertas. Num caso de necessidade, a abertura fica mais fácil e ninguém fica preso dentro da residência. Essa daí é uma medida de segurança, viu? Mas a Defesa Civil garante que não há motivo para pânico. Para reforçar, tremores de 1,4 na escala Richter, como estes que aconteceram em Londrina, são considerados de baixíssima intensidade. Então, vamos lá.